E como vocês estão? Bem-vindos aos Marcos e Nochas! Hoje vamos trazer para vocês uma nova react aqui no nosso canal no Youtube E hoje vamos reagir a uma nova razão do Jayelena, né? Jayelena reagindo ao Flamengo por Palmeiras Um vídeo vai ser muito ótimo, eu acho, né? Eu acho! Se você quer recomendar mais reais deste jogazo do Flamengo Esta nova vitória, pode recomendar na zona dos comentários Aqui em nosso canal e também deixaremos o lindo vídeo de Jayelena aqui Na descrição do nosso vídeo também Também deixaremos nosso Instagram e nosso Facebook Para que vocês possam assistir a nossas redes sociais também E sem nada mais a dizer, vamos reagir direitamente A esta última vitória do Flamengo por Palmeiras Uma real de uma real Uma real de uma real Olá Jayelena Virou o Vasco, né? Virou o Vasco Começou lá no Palmeiras O jogo está sendo lá no Allianz Parque Mais um turno aí, né? Vamos ver o que vai acontecer O último jogo foi 1x0 do Flamengo Hoje eu acho que vai ser 1x1 Eu acho que não vai ser tão fácil O Flamengo está com o time misto, né? Exatamente Mas assim, o Allianz Parque do Flamengo tem, né? Como se estivesse completo aí E por enquanto Temos duas seleções Mas vamos ver o que vai acontecer Se você não me conhece, mas a minha Giovanna Helena Eu tenho 21 anos E mandou essa reação aqui pra vocês E sim, eu vou acabar a montar a molhada Geralmente o Palmeiras fica pelo seco aqui Mas daqui a pouco ele seque, fica tudo bem Então é sobre isso Vamos reação aqui Então, bora pro vídeo Ah, tranquilo, né? Anterior jogo com o outro Pedro ganhou Está tranquilo, né? Nossa, o Arvita Ribeiro está jogando absurdo Nossa, o outro jogo é muito meu Ai, gol! Ai! Ai, meu Deus! Ataque do Pedro, né? Tentando quitar a sequia Essa bola não entrou Sempre fazendo gol, Pedro Ah, Palmeiras Sempre quando joga Flamengo Palmeiras é assim, gente Tanto que na Supercopa não É, na Supercopa Jogou Palmeiras e Flamengo, né? O Palmeiras perdeu O Flamengo nos pênaltis E... Foi um jogaão O Palmeiras abriu o placar No comecinho Tipo, nos primeiros minutos ali Aí empatou Foi um jogaço E, pelo amor de Deus Muito sofrido, né? Muito sofrido Pênaltis impactantes Minha nossa Minha nossa Minha nossa Minha nossa Pois é, González Vai, tá jogando muito Essa bola perdeu com o Fluminense, né? É, aqui é o gol do Palmeiras Eu falei que ele tava jogando muito Não acredita Foi uma coisa assim Desde lá do goleiro Esse gol Regou a Isla Foi muito ligeiro E... Já saiu ali com a bola Já arremessou com a mão Quer ver? Ele vai mostrar aí, ó Caraca Eu falei que o Wesley Tava jogando muito Ela é evidente O momento começou melhor Aí o Palmeiras Equilibrou e fez o gol Não é zero Só que assim, né? O placar, gente Pelo amor de Deus Nem sei quanto vai ser mais Que nem na Supercopa, né? O Palmeiras que começou ganhando Novamente Jogando Joga assim, passa voando Já tá 16 minutos A nova virada do Urengano Meu Deus! GOLAÇO! Não deu um minuto nesse gol Já é, o que foi Ô, gente Tô falando pra vocês Que nunca dá pra saber GOLAÇO Fluminense, Palmeiras É, nunca dá pra saber Caraca, o que foi isso? Não acredita Foi um MOLAÇO Mano Eu falei que o jogo ia ser 1x1, né? Era assim, tá 1x1? Vamos ver, não sei 1x1? Que loucura, cara Tô chocada E hoje tem São Paulo São Paulo e Fluminense Até que enfim Eu vou assistir a minha seleção Jogar Vai ser lá no Rio de Janeiro Então vai ter o vídeo no canal Então fica ligeiro Fica esperto O sininho aqui embaixo Pra você se ver na situação E tô ansiosa Né? Vai ter o canal Descosa de vinho Sem calheira Todavia Escalassada no São Paulo, né? Mano, chocou demais Pelo menos A nova de Gota Podem assistir ao vídeo Eu pensei que tinha entrado Ela tendo alegrias com o Mengão Não é com o São Paulo Fim do primeiro tempo 1x1 Eu falei no começo do vídeo Que eu achei que o jogo ia ser 1x1 Até agora tá 1x1 No segundo tempo Talvez Saia mais algum Né? Um lance mais perigoso Um gol Mas vamos ver com a consciência Cada tempo eu volto Minhas redes sociais De pontelena Não esquece Sempre posto Uma coisinha lá Minha vida Então é isso De pontelena No segundo tempo eu volto E ó Rapidinho Só comentando aqui Do meio pro final do jogo Depois do gol do Flamengo O jogo meio que ficou meio mordo Teve algumas finalizações Mas assim Nada demais O jogo ficou mais no meio Mais amarrado No segundo tempo eu volto Tá bom Tá bom Muita surpreendida Né Gui Não é o doido Esquece Vamos lá Gui Ele adora fazer Bom no Palmeiras Porque o jogo foi 1x0 Foi o que ele fez Novamente Pedro Olha Olha Não tem ninguém Então não tem alguém reclamar Porque não tem ninguém O Michel Um, dois, três, quatro Cinco jogadores do Palmeiras E Michel sozinho O time do Flamengo Tá parecendo o São Paulo Agora Nunca né O São Paulo saíram dois jogadores Hoje O São Paulo Tava saindo dois por jogo Só que ficou constante Né Era tudo jogo mesmo Saiu o Pedro Não acredita Nada Parável Parável Golocinho Impressionando a todo mundo Só Chucky Domingal Golaço Foi um golaço Vai sonhar Marcos Rocha Vai sonhar Agora ele tá 3x1 Eu imaginei que ia ser 1x1 Não Só os carinhos Bacana Onde eu coloquei o Cartola Eu coloquei no Atato O Rigoni Eu coloquei o Galeano Tá falando do São Paulo Né O Flamengo O Flamengo Pode ser considerado Um time paulista agora Porque o Flamengo Mãe O Flamengo É do São Paulo De 5 O Flamengo É do Santos De 4 A Bíblia De 3x1 É do Corinthians 3x1 Ninguém segura a bengala Pelo amor de Deus Que vergonha Sou Bragantino Do time paulista Venceu o Flamengo Ninguém mais O Santos Internacional Não Internacional É do Acabou de entrar Já tá correndo Ah Tá bom Tem mais paulistas Tem gente O Michel Tá jogando desde o começo O João Gomes Não tem força pra correr São Paulo Tudia ganhar de goleada Hoje né Né São Paulo Faz uma vida Com média de goleada Hoje vai Um bom negócio Faz mais um Três a dois Será que não dá? Não Pelé É do É do O que ele fez? Ah Mas ele tem que saber Ele cabe só pra dar um lá Um gol para o Guilher Nagao Não Ele foi na panturrilha Foi na gara Guilher Nagao Foi na pegada Rasgou meio É cartão vermelho Óbvio Ele vai na cartão Ele não disputou a bola De um minuto É pra fora Ele não disputou É cartão vermelho Isso é óbvio Fim do jogo Fim do jogo Três a um Flamengo De virada Eles começaram Perdendo o jogo Aí empataram Viraram E fizeram mais um Ficou três a um Um ótimo jogo Quando o Michael jogou pra caramba Um cara que foi muito criticado O Vitinho também Vitinho Depois com o Renato Acho que até quando o Rogério sentava Ele tava meio assim já Já tava um pouquinho diferente Mas assim que o Renato veio Ele melhorou bastante Tá sendo aí Fazendo vários gols Assistência Enfim Corre pra caramba E o diferencial dele É que ele não corre muito Ele dribla bem Enfim Ele não cansa Eu nunca vi igual Muito elétrico E agora Próximo jogo Vai ser Aqui no canal Em sessão Paulo e Fluminense Para o Sola Vai ter o vídeo sim Tá bom Nas redes sociais De Ponta Helena Palmeiras perdeu em casa Palmeiras perdendo Gente Uma coisa que eu já falei pra vocês Palmeiras tá aqui Eu tô contra O time que for contra Eu tô contra o Palmeiras E tô contra o Corinthians também E isso Contra o Santos Mas Tudo bem Sobre isso É horrível Um beijo E ó Tá tendo futebolados aqui no canal Clique na descrição Vocês têm pedido bastante Então já aproveita Deixa suas sugestões aqui embaixo Pra poder trazer mais E o Fluminense não jogou mal Não achei que o Fluminense jogou mal Ah jogou mal De forma alguma Mas E o Fluminense é um 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 Ótima finalização Incrível Incrível Aproveitando muito Aproveitando muito As qualidades do Ouvio Todos os jogadores Vitinho Michael Leo Pereira Gustavo Gustavo Que também melhorou muito Bruno Viana Bruno Viana Todos os jogadores Melhoraram muito Chegada do Renato Gaucho É muito evidente Exatamente E se você gostou do vídeo Se você é Flamenguista Lembra muito Deixar seu like E também Seu vídeo O canal do Jair Helena Também E inscreva-se também No seu canal Sem nada mais A dizer Até uma próxima Riat Sempre futebol Com respeito Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Fui